Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu sou o Guilherme, sou aluno do PGCA. Eu vou apresentar o artigo aqui, que é Mudança de Comportamento em Revisões e Viagens. Então, o sistema de recomendação, geralmente, eles permitem que os lados avaliem ou compartilhem opiniões, experiências, né, sobre produtos locais, estabelecimentos ou serviços. Só que muitas vezes essas avaliações, elas podem ter algum tipo de influência. Então, se eu tenho algum conhecido que avaliou o mesmo item, ou se eu conheço o dono do estabelecimento que eu estou avaliando, ou ainda se eu estou viajando, pode ser que essa avaliação sofra algum tipo de influência. Então, nesse contexto, eu pretendia analisar essa mudança de comportamento entre residentes e viajantes. Então, eu utilizei também o dataset da Yelp, que é uma plataforma que, onde você pode fazer avaliações sobre estabelecimentos comerciais. Eles fornecem o Yelp Open Dataset, que é um subconjunto de dados, de todos os dados contidos na plataforma. Então, eu tenho alguns dados relacionados entre 6,7 milhões de avaliações, 1,7 milhões de usuários, 192 mil estabelecimentos, divididos em 10 regiões metropolitanas, né, entre os Estados Unidos e o Canadá. Isso só porque são subconjunto. E todos os arquivos, eles são disponibilizados no formato JSON. Então, para eu obter esses dados, simplesmente, a gente acessa a página do Yelp Open Dataset e faz o download. É disponível lá publicamente. Os registros de cada uma das entidades, eles são disponibilizados em arquivos separados. Então, para facilitar consultas com relacionamentos entre essas entidades, eu optei pela utilização do MongoDB. E todo o processamento desses dados e todas as análises foram utilizadas, foram feitas, né, utilizando a linguagem Python. Então, o primeiro passo foi identificar a residência dos usuários, para saber se eles viajaram, né, todos os lugares, e fizeram avaliações como viajantes. No Dataset, os usuários não possuem o interesse associado. Então, eu tive que fazer uma estimativa da onde que é a residência dos usuários, baseado nas avaliações. Então, eu filtrei usuários com um mínimo de 10 avaliações, e totalizou 122.824 usuários. E eu utilizei uma metodologia proposta no outro trabalho. Então, aqui só como um exemplo, estabelecimentos, todos os estabelecimentos avaliados por um usuário específico, que a gente pode ver que tem aqui, mas tem uns pontinhos azuis, que são os estabelecimentos, e a ideia é separar, ordenar essas avaliações em ordem cronológica, e pegar janelas temporais, né, onde o usuário esteve, e verificar se ele ficou, no mínimo, em dias consecutivos, em uma mesma localidade, no mesmo ano. Se sim, ele é considerado um residente, caso contrário, é um viajante. Aqui um exemplo da utilização da tecnologia para o mesmo usuário, então foi identificada a residência dele aqui, e o restante que ele estava viajando. E depois disso, eu agrupei todas as avaliações, por cidade e status, o status do residente do viajante, e calculei a média e a mediana dessas avaliações. Então, eu gerei aqui uma matriz, da atuação dos usuários, então residentes de cada cidade, como que eles atuaram em cada uma das outras cidades. Então, aqui a gente não pode ver, que residentes de Las Vegas, Montreal e Finks, apenas, eles avaliaram melhor os estabelecimentos das cidades onde eles residem, do que nas cidades que eles visitavam, ao contrário de todos os outros residentes. Então, no geral, os viajantes, eles avaliam melhor os estabelecimentos, quando eles estão visitando as cidades, do que os existentes. Mas existem algumas exceções, que podem ser exploradas, para auxiliar, na construção ou na melhoria de sistemas de recomendação. Porque alguns usuários, eles são mais criteriosos do que outros. Então, se você sabe que o usuário vem do município e tal, você pode recomendar estabelecimentos que têm uma nota melhor. Outra contribuição foi a metodologia, para identificação de residentes, que eu adaptei para utilizar como avaliações. e como trabalhos futuros, darei para testar essa metodologia com dados de redes sociais baseados em localização, em Foursquare, Google Places, e também categorizar os viajantes. Descobrir se eles estão viajando a lazer, ou se eles estão viajando a trabalho, para identificar se tem algum impacto no resultado final. Obrigado.